Ontem foi apresentado, ontem treinou e está aqui já esta noite a jogar os primeiros minutos com a camisola encarnada. Agora Nolito ali a ganhar o lance, sobra para Rara, pode surgir o golo, o chapéu e o golo. Marca o Benfica depois de uma desplicência defensiva do Paris Saint-Germain com mérito para Nolito. Foi lá buscar a bola e depois deu para o lado, Rara apareceu e fez aquilo que Nené tinha feito na primeira parte, na mesma baliza, o chapéu ao guarda. Foi um lance muito bem aproveitado pelo espanhol que mesmo em esforço conseguiu deixar para Franco Rara à saída do guarda-redes Areola a conseguir meter a bola com a parte fora do pé, com um fantástico chapéu ao guarda-redes do Paris Saint-Germain. Muito mérito do Nolito, que recuperou praticamente uma bola impossível, conseguiu aguentar a carga e ainda conseguiu praticamente fazer uma assistência para Franco Jara que realmente fez um golo de fino recorde. Muito bonito, muita calma, muita qualidade na finalização.